Olá, olá! Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora, quem está vendo o vídeo depois. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui aguardando alguns minutinhos para a nossa convidada, toda, toda especial, a professora Heloísa Valente. E a gente vai falar hoje sobre memória, nomadismo na canção. A gente vai falar não ela, né, gente? Vamos aguardar alguns minutinhos, porque a live anterior está rodando, né? Ela está dando como encerrada ainda, até aparecer essa outra live para algumas pessoas. Tem um tempinho aí até que a gente... Está tudo bem, gente? Vou dar um acenozinho para todo mundo aqui, que é tão fofinho! Olha, estou me controlando aqui, mas aceno a gente pode acenar para todas as pessoas que estão aqui. Vou dar oi para todo mundo de novo. Cláucos, boa noite! Boa noite, Rita! Professora Terezinha... Ah, ele assina várias vezes, gente! É bom que... Flávia, Rana, Fernando... Boa noite para quem não dê boa noite ainda. Ah, já deixa registrado, né? A ideia que eu tive, a gente deixa registrado aqui para as pessoas que não assistem a live. Aqui super rola várias conversas aqui. Então, vem para a live, no dia da live, no horário da live, que vocês vão ver várias conversinhas aqui, ó. Isso é que é maravilhoso aqui. Conversa paralela, amamos muito, né? Sempre saem temas maravilhosos. Então, quem está no ao vivo, é fantástico aqui esse local. Quem assistiu depois também, é muito válido. Lembra de ir lá no canal também, do Contemporarte. Tem as outras lives, as primeiras lives, né? A Mari já avisou para a gente que está tudo lá. Então, você pode olhar as lives ali. Professora Heloísa, seja bem-vinda. Vamos ver no pé. Olá! Que coisa! A tecnologia serve mais para atrapalhar do que para ajudar a gente. Sim! É muito doido! E a gente nunca descobre... Um povo chegava mais depressa, não? Chegava, verdade. Podia, né? Já pensou? Ia ser fantástico isso também. Boa noite! Seja bem-vinda! A gente já... Eu já fico ansiosa, né? Eu falei, ai, meu Deus! E daí a gente fica ainda com isso tudo que circula a gente para acontecer. Não tem uma coisa que eu não sabia? Que esse aplicativo não funcionava para entrevistas pelo computador? O que é isso? Eu tenho que confessar que eu descobri isso hoje também, Luísa. Descobri hoje. Nunca antes, neste país, quer dizer, onde eu estou, aconteceu. Da impressão, eu sou completamente ignorante, mas eu já tenho usado algumas coisas com alguns recursos. Mas vamos lá! É, mas isso é fantástico e que é bom que a gente dissemina, né? Toda... É, é aquele informado, né? Cada lugar que a gente vai tem que ter um adaptador universal para cada lugar liga-se diferente, né? Mas obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando à distância com as minhas amigas queridas, né? Rita, Terezinha, agora você também, né? E estamos aqui. Vamos ver o que a gente consegue falar nessa meia hora, não é? Porque é mais ou menos isso. Agradeço também a Maristela, a Danilo, né? Que estão juntos nesse projeto. Vamos a ajeitar a posição do telefone. Vamos lá! Sim, a gente que agradece pela participação e fica muito feliz para você contar para a gente aí esse tempo todo. Mas eu sou sempre assim, né? Ah, vamos contar tal coisa, mas eu quero saber o que foi que te levou. Porque quando você fala, você fez, foi no doutorado, a partir do doutorado que você começa a falar sobre memória e nomadismo, né? Ou antes disso você já vinha com essa ideia? E o que foi que te levou para isso? Aí, bom, isso são vários capítulos de uma epopeia, né? É uma saga em vários volumes, proustiana, assim. Vamos dizer que teve um ponto chave, né? Quando eu estava escrevendo, finalizando meu trabalho de mestrado, que também foi muito longo, Eu estava em um determinado momento, lá nas últimas palavras, me veio uma ideia assim. Por que é que a gente fica falando sempre o que vai mudar com as tecnologias, né? Porque naquela época, faz tempo, eu estava concluindo o mestrado em 95 e era o auge do CD ainda, né? Ele ainda não tinha ido para o brejo. Então, se falava que tudo ia ser digitalizado e tudo, todos os materiais ficaram disponíveis. Eu pensei... Não. Eu pensei... Eu sou tão, assim, animada com as tecnologias que eu falei. Apesar disso, né? Dessas inovações, vai ter coisa que vai ficar de fora dessa incorporação no digital. O que é que vai sobrar, né? O que é que fica como memória? Foi mais ou menos por aí. E aí que eu comecei. Já no doutorado, que se chama As Vases da Canção da Mídia, eu vou trabalhar essa questão da memória. O que fica, o que vai. Por que o tango é o gênero que permaneceu na mídia desde seu nascimento e até hoje é o primeiro. Enfim, foi uma história à parte, né? Então, isso já vem há muito mais de 20 anos. E nesses 20 anos, ela só aumentou a quantidade de volume de informação. E eu aqui, para parecer um pouco esnobe, eu só não coloquei esse telefone com um tripeque em cima dos livros do projeto. Para poder mostrar, porque eu nem fazer um pouco de garota propaganda, embora não seja garota, né? Mas é assim, até pelas pessoas de que a Juliana, minha querida Juliana, está aí, né? Eu vou mostrar algumas coisas. Então, por que, como é que começou a partir dessa oposição negativa? Apesar das tecnologias, vai ter coisas que vai ficar de fora. Não assim, graças à tecnologia, tudo será incorporado, não. E aí, então, eu comecei a estudar por que que certas músicas, e no caso, canções, porque é o que a gente mais tem por aí, canção, que vende, que está desde abertura de novela, para trilha de filme, de cinema, qualquer coisa, é sempre canção. É uma das, dos carros-chefe da economia, que dizem, agora a música está desmaterializada. Uma ova, você paga a assinatura, ou alguém paga por você indiretamente, para você dar uns cliques aqui ou ali, essas coisas todas de Spotify, e de Disney, não sei o quê, nada mais é do que continuar vendendo música, sob um outro formato, né? Então, quer dizer que, em tese, a coisa continua. Só que o sistema de busca e tudo mais vai mudar. Então, o primeiro trabalho que apareceu foi meio assim, uma... Eu vou falar rapidamente, acho que um pouquinho de cada um deles, o tempo já acabou, né? E você vai me interrompendo, à medida que eu parecer meio, assim, pernóstico, um pouco lacônica, né? Talvez a gente pode continuar conversando também, tá? Eu acho que como a gente entrou um pouquinho mais tarde, a gente pode dar uma esticadinha. Eu vou apertar horas e estar com fome, né? Então, assim, a primeira coisa que me apareceu nas mãos foi um presente, realmente, né? E hoje, coincidentemente, a gente está retomando esse trabalho, hoje foi um dos módulos, vai ser mais quatro segundas-feiras, sobre o projeto que levou o título de Canção da Leymar. Eu moro aqui em Santos, né? Como o Terezinha morou muito tempo e conheceu também as pessoas, e participou do projeto. Um casal que trabalhava no rádio desde 1941, isso praticamente é o começo do rádio, porque o rádio, as primeiras emissoras foram 24, 25. Aliás, aqui em Santos tem uma das mais antigas, Rádio Clube, né? E esse casal se conheceu aos 13 anos no próprio rádio. Então, foi a vida deles inteirinha se devotar à música portuguesa, à cultura portuguesa. E aí, como se não bastasse, né? Eles colecionavam coisas, colecionavam projetos. Eu tinha visto uma apresentação deles na década de 90, estava um movimento chamado Amigos do Fado, né? Foi lá com a família, ver que negócio é esse que são todos portugueses, e acharam interessante. E aí, de repente, veio essa oportunidade. Aí, entrevistei o casal. Eles deram duas entrevistas longas, indicaram várias pessoas para fazer entrevista, e que compôs um documentário. A gente vai passar aí no... Vai ser logo, logo colocado no YouTube agora. E no dia... Daqui a duas semanas, exatamente, 24, se eu não me engano, nós vamos apresentar nesse programa aí que está sendo no curso da Prefeitura, mas ele vai estar disponível agora, finalmente. Bom, nós descobrimos, eu, uma equipe que estava trabalhando de estudantes, que a dona Lídia Miguez, que era a senhora do casal, ela tinha juntado absolutamente tudo, uma loucura, 1.200 e não sei quantos documentos que foram fotografados em cadernos espiralados, divididos por ano, por meio, quer dizer, era um jornal tal, eram coisas diversas, tudo ali. E tinha coisas, informações, que jamais a gente encontraria em lugar nenhum. Porque, às vezes, era um anúncio do jornal ou uma notinha de uma apresentação que eles estavam patrocinando, organizando. E saiu esse livro aqui, acho que dá para ver, não sei se... Deve sair invertido, né? Olha, acreditem, essas conchas aqui são daqui de Santos mesmo. É o mar de Santos, e é uma guitarra do José Joaquim, uma pessoa que participou, não é o guitarista. Essa é uma foto, acho que 4x4, uma coisa assim, da família dos meus bisavós e tias-avós. Minha avó não está aqui. Chegavam na imigração, a família inteira tirava a foto numa só pequenininha de documento. Bom, acho que vou falar um pouquinho mais desse, que foi uma atriz e que juntou muita gente que eu estimo profundamente. Outro eu fui correndo atrás. Então, a gente tem uma abertura do Flávio Viegas Amoreira, fala de Santos, mítica, uma coisa que ele falta e meia fala. Corri atrás de um historiador que tinha feito um trabalho de mestrado sobre a monstruzinha brasileira, que também foi isso, e ele fez um estudo exclusivo sobre a história da imigração portuguesa em Santos. O neto, de hoje, o Machado Neto, ele pegou um panorama de todas as músicas em Santos, nesse período da década de... do século XX, praticamente. Aí, essa entrevista, essas duas entrevistas que nós fizemos, eu fiz uma transcrição, editei com o Luiz Henrique. Se vocês quiserem conhecer, vejam que vai aparecer logo a reedição no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Santos. Ele falou sobre a Vila Matias, um bairro português aqui. Depois tem um capítulo sobre o Fado, Marco Júlio, Terezinha aqui falando sobre a guitarra e o violão como acompanhamento. Suzana Ventura, que também está nesse projeto, me ajudou a fazer o roteiro. Ela escreveu sobre as letras de canções. Mônica Rebeca Ferrari Nunes, minha amiga também, falou sobre memórias, afetos e vínculos no Fado, no ouvido, escuta especialmente pelo rádio. Eu escrevi sobre o Fado como uma canção viajante, o nomadismo. E aí as pessoas que participaram, quer da elaboração do documentário, os músicos que eu convidei, também escreveram sobre sua participação aqui. Teve uma ajuda importante também do Banco de Dados do FAMOS, Fundação de Arquivo e Memória de Santos. Então, a gente conseguiu algumas fotos em alta definição aqui da cidade, enfim. Então, esse foi um projeto que foi um livro que foi lançado, inclusive, por uma sessão especial na Câmara dos Vereadores. O Reinaldo Martins, que é historiador, era vereador da área de cultura também, participou, com cônsul. Foi uma grande festa, daí há dois dias eu fui para Lisboa, participei num congresso sobre Fado, e foi um encerramento, tela, um negócio assim. E para quem conhece, o Carlos do Carmo, que faleceu no começo do ano, o Carlos do Carmo foi lá assistir em plena hora do almoço, no dia de um sol assim, brilhante, um sábado, ele foi lá e foi me procurar e ainda agradeceu. Diz que o que eu fiz é para sempre, era um militante e que foi uma das pessoas que trabalhou para que o Fado entrasse como patrimônio cultural da humanidade. Então, esse foi um projeto muito, muito difícil de fazer porque foram muitas dificuldades técnicas de pessoas, materiais, a gente não tinha esses celulares aí de sair tirando foto, gravando, era tudo bastante complicado, mas o conteúdo, o contato com as pessoas, né, foi muito, muito, muito proveitoso, eles se tornaram amigos da gente, foi uma coisa, uma experiência muito, assim, inesquecível e a gente quer sempre, a gente quer recuperar, a Terezinha falando, grande fadista, uma lembra, né, dona Lídia Amigues, uma pessoa que estava com 70 anos com voz de 30, é uma coisa impressionante, depois a gente, vocês vão poder ver, né, bom, esse foi, tudo todo de pesquisa seu, então, começou quando, assim, desde que você teve o primeiro contato, assim, com esse material, falou, uau, tem uma coisa aqui. Esse do fado foi, ele começou no final de 2002 e ele se encerrou em 2008, né, mas você tem uma ideia, quando a gente decidiu, não, esses documentos, essa série de depoimentos tem resultado num documentário, isso aqui é muito importante, né, ah, como se ainda não bastasse, o Gil Nuno Vaz, que é nosso amigo, também, dos grupos do Ars Viva e outros contatos, ele fez uma locução nos trechos que são lidos e a música do pai dele, né, ficou marcada ali na abertura do vídeo, então, foi um trabalho, assim, quase colaborativo, foi um mutirão e parece que todo mundo que participou dele gostou muito, né, e o casal, especialmente, dona Lídia e seu Manuel, ficaram, assim, muito contentes com isso, porque os trabalhos deles foram realmente reconhecidos e tomou uma dimensão material, né, foi muito importante isso, e aí, depois dessa experiência, a gente ficou contando que as próximas seriam do mesmo jeito, e as facilidades não foram do mesmo nível, né, mas, assim, foi realmente um... A gente pegou... Um achado mesmo, né? A gente pegou um gosto, eu falei assim, nossa, eu acho que quando a gente vai fazer um documentário de uma forma não científica, né, vai, assim, meio no instinto, com a vontade, com o conhecimento, dá a impressão que a gente se torna, assim, meio arranjadora, sabe, mas se a gente estivesse fazendo um negócio para a voz, você não achar que o timbre é mais assim, mais assado, e vai organizando e vai montando aquela coisa, e diz assim, a obra ficou boa, eu acho que ficou realmente bom a despeito de algumas dificuldades, como eu falei, mas também tivemos muitos ganhos, né, o Tomás Miguez, que é neto do casal, que é cineasta, e tomou contato do trabalho dos avós, depois de uma certa época que a família estava no Canadá, ele encontrou um material de arquivo que tinha ali o casamento dos avós sem som, né, mas apareceu o casamento deles em imagem, então a gente colocou isso lá também, ficou muito bonito, enfim, então esse foi o primeiro, o primeiro grande projeto, sem muito, sem dinheiro, e aí depois disso a gente passou para outras coisas, seguindo não uma cronologia necessariamente, mas o que estava assim mais emergente, mais à mão, então por exemplo, este aqui, que se chama Donde Estás, Coração, Coração, o tango do Brasil, o tango do Brasil, também reuniu outras pessoas, convidadas, algumas aparecem novamente, né, como a Suzana, Ventura, Ricardo Santiago, que aí já estava no grupo, entrou, então o que que esteve como grande colaborador, o Ramon Pelinsky, um étnomo musicólogo, tangueiro, argentino, foi para o Canadá, depois foi para a Espanha, enfim, ele, ele deu para nós, deu um texto exclusivo sobre a trajetória do tango em todo o século XX, e eu traduzi, né, então é o único material completo sobre o tango em português que a gente tem, porque o resto são coisas mais assim, pouco científicas e não abrangem um período tão longo, então a gente teve algumas coisas, eu não posso contar todos eles, né, esse aqui foi publicado pela Via Létera, né, e já tem um tempo, então esse também, existe uma coisa muito interessante que a gente vê que o tango também é muito múltiplo, então ele, ele foi, ora, né, como ele viajou muito, ora, ele se traduziu, né, mais ou menos de acordo com o sotaque daqui, ou foram criadas versões completamente diferentes, musicalmente ele é muito diferente, ele perde o tempo bombato, ele não tem as mesmas, os mesmos acentos, ele é mais facilitado, digamos assim, né, e tem toda uma outra poética bem diferente, né, sem querer fazer um juízo de valor, mas já fazendo, e eu me dou, eu me atrevo a isso, né, o tango portenho, ele passou pelos poetas mais refinados, Celedonio Flores, como era o Manzi, enfim, tem muitos, muitos, é como, por exemplo, no fado, a Mísia pegou o Camões, pegou a Augustina Bessa Luiz, então, mas esses, no caso, eram parceiros, né, compositores eletristas de tango de altíssimo nível, é como a gente pegar, por exemplo, Chico Buarque, vai assim, né, e o tango daqui foi mais ou menos uma adaptação feita por jornalistas, fazendo aquela coisa mais da crônica, se preocupando mais com a rima do que a semântica, às vezes tem umas soluções um pouquinho mais simplistas, mas, enfim, vale a pena conhecer por causa desse contraste, né, é um sotaque brasileiro, uma fala brasileira, que é diferente, por exemplo, do tango em Portugal, que é cantado também em português, mas é uma outra coisa, e aí que a gente vai conhecer mais uma visita, assim, do que que nós temos de particular, depois disso, veio uma continuação do fado aqui, que se chamou, trago o fado no sentido, que é o nome do fado, cantar e imaginar o Atlântico, então aqui a gente não está falando mais no tango, no fado em Santos, mas a gente está falando no fado no mundo, considerando-se o Atlântico como a travessia, né, e aí contou, tivemos um texto aqui de presente do Rafael Menezes Bastos, né, por exemplo, diferente, e a participação de estrangeiros, né, a Marta Olhou fez a abertura, nós temos a Marita Fornaro, a Rosário Pestana, a Suzana Sardo, a professora Sônia Freitas, também historiadora, aí eu descobri uma pessoa muito importante, muito genial, que o Alberto Boscarino tinha feito um estudo sobre o fado no Rio de Janeiro, então veio, o Luiz Henrique, esse que eu falei de manhã, que tinha feito um estudo sobre a vida Matias, ele retomou esse estudo, a Mônica Rebeca de novo, veio falar do rádio, etc, né, é isso, e o Ricardo Santiago veio falar das trocas interculturais, então fomos expandindo, depois um que saiu um livro que está aqui pequenininho, deixa eu ver se eu alcanço, foi sobre, foram dois momentos sobre os italianos em São Paulo, o primeiro deles é um documentário que precisa de algumas, alguns retoques, aí você ficou com os erros musicológicos, né, e outros que o ECAG vai correr atrás de mim, então ele está, não está divulgado publicamente em algumas sessões especiais, então o que mais, deixa eu ver, estamos tentando otimizar o tempo, né, esse partido... Rita já falou que a gente pode conversar, eu estou te escutando aqui, porque eu falo, gente, ela recebeu tanto tesouro, assim, para elaborar e para falar, uau, o que eu estou fazendo com isso, o que eu vou fazer, porque assim, eu penso que mesmo no primeiro, né, no primeiro livro seu, do Fado, é o quanto de material também que ficou ali ainda, né, que ainda resiste, que é o que sobra, é o que, né, que, então esse resíduo que fica ali ainda daria material, assim, para muita coisa, então eu estou te ouvindo, assim... E a gente não consegue sair, eu não consigo sair dos Fados, volta e meia, eles me chamam, imagina, imagina... Esse dos italianos, eu achei, me partiu de uma constatação, assim, muito palmar, né, você vai numa classe, vai dar aula de, uma escola de música qualquer, né, praticamente, todo mundo tem nome italiano, a imensa maioria, assim como também os compositores, né, nossos compositores não tem nome, sobrenome italiano, por acaso, alguns, muito importante, Gilberto Mendes, Abida Prado, Vila Lobos, mas, né, mas a grande maioria tem nome italiano, é isso, assim, o que tem de estudo sobre a imigração italiana é uma quantidade gigantesca, mas sobre a música dos italianos, não, eu já vi alguma coisa da Dona Irã Barbosa, alguma coisa de caráter mais, assim, voltada à música caipira, mas essa aí que toca no rádio, outras coisas, e aí, então, saiu uma pesquisa bem interessante, porque eu consegui alguns extremos, por exemplo, Tony Angeli e Olivier Tony, né, que são universos extremamente opórdicos, sim, embora os dois sejam na música, Mafalda Minodze, que se desmere, tô brasiliana, mezzo italiana, extremamente gentil, o Júlio Medalha, Jeter Garotti, enfim, foram muitas pessoas que a gente entrevistou, outras que a gente tentou, assim, das maneiras mais absurdas, é falar, não quer paciência, vai ficar chupando o dedo depois porque não participou, e por incrível, tem que ser assim, né, porque... É verdade. É, bom, dois especialmente que, deixa eles pra lá, fiquem aqui querendo, agora fiquem chupando o dedo. Bom, brincadeira, não é? O Sérgio Casdói, que não é italiano, que ele é radialista, entendido em ópera, essas coisas, o Sérgio Casdói fala até com sotaque italiano, ele é tão italiano pelo contato que ele teve, a entrevista dele foi tão interessante, tão clara, que ele acabou sendo o ex-condutor do documentário. E aí, durante, né, ficou bem interessante mesmo. O que é que a gente foi percebendo nesse, nesse grupo de entrevistados, uma mostragem bem interessante, a gente percebeu que também tinha uma cisânia e uma cisão entre os italianos do norte e do sul, do Mezzogiorno pra baixo, como a gente tem aqui com sudeste e nordeste, sabe? Sul, sudeste e nordeste. Eu vou até caricaturar um pouco, vou somar vários exemplos, dois grupos vão me transformar em personagem. a gente se traduzir também, entender o que você tá falando. Quem era do do norte dizia assim, ah, esse pessoal do sul barulhento, escandaloso, ignorante, bruto, falando alto, assim, desse jeito. Os do sul falavam assim, ah, fica só nessas festas de São Vito, essas coisas da queropita. Os outros, o Luto fala assim, esse pessoal do norte pensa que é francês, metido, só fica indo aí pro xerco italiano, pensam que são os tais, sabe? É uma coisa muito engraçada. É um dos dois lados e a gente só se divertindo atrás das câmeras, né? Bom, isso deu um trabalho bem interessante, né? Que foi esse documentário, mas daí a gente saiu num filhote disso. Cada vez que a gente vai fazendo um trabalho desse, vão aparecendo outros. E aí ficou muito claro que existe aquela canção que a gente canta nas pizzarias, nas fornerias, etc., que são aquelas canções napolitanas ou então coisas dos partidiani, Bela Tchau está na moda de novo, né? E eram relativos à primeira, à segunda imigração, né? Que veio do pessoal pobre, na época da, antes da segunda guerra, assim, porque quando a gente teve a guerra, por causa da briga que teve aqui, então os italianos nem contato eles tinham, tinha que chegar a carta, tinha que chegar alguém, mas estava interessante. E uma segunda leva da pós-guerra com industrialização, já em Milão, em que vai vir um outro tipo de música que é comandada pelo modelo do Festival de Sanremo, que, aliás, fiquei sabendo, modelo dos festivais da Record, Arturo seguia o modelo de Sanremo em final da década de 50. E aí, então, a gente ficou sabendo que essa canção de matriz italiana, né? Da década de 60, junto com a francesa e outras, né? Veio aparecer com um grande filão da indústria fonográfica, exceto o rock. era o que vendia disso, que eu falei, peraí, então vamos a isso novamente. E aí, uma pessoa que já tinha colaborado no outro projeto, as entrevistas, foi o Manuel Ramos da vez, foi o Dick Danello, que tem um todo material, um acervo gigantesco, muito bem preservado, ele é radialista também, então, ele também nos deu muitas dicas e aqui saiu este outro livro que se chama A Canção Romântica no Brasil nos Anos de Chumbo, né? O que foi? O que que apareceu? Então, tem menos textos aqui, de novo, algumas pessoas reaparecem, né? Mas a gente vai tratar, para não falar de todos eles, desse contexto que não era da música de prestígio da época, que será mais tarde Bossa Nova e depois Canção de Protesto Tropicária, não. O que que é o não chique que vende que não é rock? Era a canção italiana. Em segundo lugar, a francesa, portanto, o projeto que a gente está fazendo agora é sobre a francesa. Mas, nesse meio de caminho, ficou uma outra pendente e que foi terminado o projeto mais recentemente, que é Cadela, a canção que tomou conta das décadas de 40 e 50, que é a que a gente chamou de latina e que tem um... É meio difícil, né? De caracterizar, porque não é latina, na hispânica, é cantada em espanhol, com as matrizes muito em Cuba, América Central e tudo isso, que tomaram conta do mundo, não só do Brasil, nas décadas de 40 e 50, sobretudo, os boleros, samboleros, e aí o Rafael, que já é frequentador aí do grupo do Contemporarte, o Rafael apareceu nesse projeto, trabalhou muito e até a versão final do livro, ele me ajudou bastante e autor de um dos capítulos também, e aí ele se encontrou e não consegue sair desse mundo da década de 50, ele está se esforçando para estudar canção francesa, mas ele é apaixonado pela década de 50, certamente por causa desse projeto vai se tornar um especialista, né? Então é isso, fora esses estudos aí sobre canção, tem esses nossos eventos, os encontros do Museu Mídia, as jornadas, em que a gente vai, ou dependendo, um encontro vocês já sabem, este ano vai ser 15 a 17 de setembro, fazendo uma pequena divulgação para quem quiser, abertos à apresentação de trabalhos, nós estamos tratando desse tema muito incômodo, né? Que é justamente desses últimos tempos, não é só a pandemia, mas é o pandemônio e o demônio que nos rege, né? Então, nós pensamos nesse tempo que todo mundo fala em resiliência, paciência, resistência, no contrário, vamos, como é que a gente fazia em outra época que a gente teve situação semelhante da ditadura, né? Que recursos se usavam, que poéticas criativas a gente adotava para poder dar seguimento às nossas vidas, aos nossos trabalhos, então, a gente colocou esse nome até bastante sugestivo, não é, se chama La Vie en Rose, Música em Mídia em Tempos Tóxicos, né? Depois, se eu estudar bastante, pegou isso pensando no Vandré, caminhando, para não dizer que falei de flores, aí a gente descobriu muitas flores, inclusive as flores tóxicas e venenosas, né? a gente está fazendo isso um jogo de sentido, para que de palavras, duplo sentido, para que a gente possa debater um pouco sobre isso, né? Está lá a chamada, depois a gente pode colocar, quem está com o chat aí pode até colocar o endereço, né? A Rafaela que está na linha. Outro, lembrando a Juliana, querida, que está aí, esse aqui foi uma maluquice que nós encaramos entre gritos e sussurros, sortilégios da voz cantada, nós fizemos uma jornada sobre isso, trouxemos a Nisa de Castro Tanque, deu um depoimento ali super interessante, né? Então a gente está falando de várias coisas que são as coisas sobre a voz cantada, de várias maneiras, um outro também que causou uma espécie foi esse aqui, né? Isso aqui eu considero um, não é porque eu organizei, não, sabe? É que eu acho que ele é uma síntese para conhecer o Brasil contemporâneo, se chama O Brasil dos Gilberts, notas sobre o pensamento, entre aspas, musical contemporâneo. É quase um livro de bolso, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque dele participaram algumas celebridades também. Foi resultante de um encontro de música e mídia também. E aqui foi, vou dizer até que ano, que eu já estou me esquecendo. Já acho, 2009, não, 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 peraí, já falo. Mas, enfim, nós consideramos a partir de um, de uma, uma, uma ideia maluca que me veio, né? Que, de repente, o Brasil, está aqui explicado, musical, ele pode ser identificado por quatro Gilberts, de alguma maneira. O Gilberto Freire, antropólogo, erudito, etc., né? Ele fez uma certa baliza sobre o que é o Brasil. E daí, pensar música a partir disso. José Geraldo Vinte de Moraes escreveu um texto, ele foi convidado para participar desse evento, ele preparou o texto. Um outro Gilberto, Gilberto Mendes, uma outra ponta da música internacional, de concerto, erudita, etc., que leva a linguagem aos extremos, né? Num outro pilar, né? O João Gilberto, que também se tornou, tornou o Brasil conhecido no exterior, pelo lado popular, Bossa Nova, etc., é um outro. E o Gilberto Gil, que também, nesses trâmites, também com o diálogo internacional, além de tudo, assumiu a posição de político e ministro, né? Então, acabou tendo esse livro, que saiu a partir de uma, de um texto ali que o Paulo Chagas, né? Propôs, né? Diz que era uma coisa dos mimados, tinha a ver com uma disputa com o Ville Correa de Oliveira, enfim. Então, esse texto, esse livro, tem assim, a Jerusa Pires Ferreira, ela faz uma viagem sobre os Gilbertos, que ela chamou Viagem de Ulisses. O Zé Miguel Wisnik falou considerações sobre os quatro Gilbertos, uma proposta aparentemente despropositada. Paulo de Tarso Salles escreveu sobre as identidades de Gilberto, entre aspas, identidade nacional, né? Depois, esse, como eu falei do Zé Geraldo, Gilberto Freire e Sobrados de Mucambos e a Música Brasileira, Walter Garcia, que é o especialista nisso do João Gilberto, a cordialidade e a melancholia da Vossa Nova ou um baiano de Juazeiro da Zona Sul-Carioca entre Chega de Saudade e Por que Tudo é Tão Tristo. Simone Núcio Pereira escreveu sobre o Gilberto Gil em Interrefazendas, Refavelas e Refestanças, Aspectos da Trajetória de Gilberto Gil. Depois, o Paulo Chagas escreveu Gilberto e Ville Ética e Estética e o Rodolfo Coelho de Souza Apocalípticos e Desintegrados. Quer dizer, tem muitas pessoas assim, fortes, né? No ponto de vista teórico, reconhecidos e dão umas balizas muito interessantes sobre esses, especialmente esses anos que foram governo Lula, ele dá uma uma dimensão, digamos, interessante para pensar. E algo aqui muito de passagem que eu vou falar rapidamente, que a Juliana quase esteve nele e teve um problema, mas foi ela que deu a ideia, a música como negócio, políticas públicas e direitos de autor. Nós trabalhamos sobre esse tema, não vou me avançar. outro que aqui é nosso material para o ano que vem também, o material sobre o Madrigal Há dos Vivos há 50 anos, já fez 10 anos este livro. Então, pessoas escreveram de novo a Terezinha aqui, o Juno Vaz, o Rodolfo outra vez, o Diosnio, e aí pessoas que participaram do Madrigal escreveram sobre o que a gente chamou de livro de visitas, outros renderam artigos. Então, é uma coisa que marcou este grupo coral, que foi, ainda é bastante importante, mas ele inaugurou a música nova, que é o de Tervolta, etc. E, por fim, eu colocaria este, porque acho que é um livro meio profético, também baseado num encontro de música e mídia, novamente, com algumas pessoas que reaparecem aqui, como o Paulo Chagas, a Suzana Sardo, quem mais reaparece aqui é a Marita Fornaro e outras pessoas que vieram. Bom, ele se chama Com som, sem som, liberdades políticas, liberdades poéticas. né? Então, estamos mais ou menos falando de hoje. Quando alguém tenta implantar, fazer uso da lei de segurança nacional para que a gente possa falar ou não, né? Então, tem colaborações aqui bastante importantes sobre educação dos sentidos, Daphne Patay, Marisa Fonterrada, Lina Noronha, André Egui, Lá Amente de Barros, como eu já falei, Suzana Sardo, Mercedes Lisca, Miguel Henrique Garcia, Alfonso Padilha, Paulo Chagas, esses com depoimentos. Então, eu considero esse livro um bom presságio, porque com textos assim, de gente tão tarimbada, eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco melhor esse mundo que a gente está vivendo. De quando que é esse? O livro, acho que é 2013, deixa eu ver. Não, 16, desculpa. O evento esse foi no nosso período ali, já começou a conturbação e tudo. As coisas gostavam. Beijos mesmo. e é interessante ver mesmo esse poder da música mesmo, dos momentos mais fechados, mais opressores, a música e a cultura de uma maneira geral, as artes todas eclodindo, explodindo, enfim, então, isso já é tanta literatura. Ignorância, a nossa falta de formação musical generalizada e chegamos a ter um ensino de música voltando com tudo, mas foi um sonho, quem sabe volte, mas essa ignorância acaba tendo um lado instrumental, que as pessoas não sabem conceituar, mas elas percebem por outras vias e sentem, então a gente pode continuar cifrando algumas coisas, estabelecendo pelo próprio código musical algumas alternativas e a gente vai se comunicando, não é isso que a gente gostaria, mas a música sempre é uma linguagem muito poderosa, até como dizia o Gilberto sempre citando uma personagem de um livro que eu não me lembro, inclusive a música barata, se a Terezinha lembrar, como é poderosa a música barata, toda ela, então acho que é uma maneira de, porque a gente continua estudando isso, você também estuda, né, memória e música. A gente observa na educação mesmo isso forte, no sentido que a gente, por mais que a gente não esteja mexendo com música, assim, ao vivo, com os alunos e fazendo essa prática, a gente conseguiu outros braços, né, braços que vão além disso que a gente não via, que são essas redes sociais, né, de você ter acesso de coisas lá do outro lado que a gente não tinha, né, então, na verdade, é uma ferramenta que a gente acabou se apropriando disso, falar, ó, isso quando a gente retornar, quando a gente puder realmente estar todo mundo junto, a gente consegue fazer isso e a gente tem outras possibilidades também, né, então isso é legal. eu queria te perguntar sobre esse nomadismo, vou voltar por quê? Porque, assim, quando a gente vê todo o panorama, né, de tudo, eu fiquei desesperada, falei assim, você vai falar com a Heloísa, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ler 20 anos de estudo dela, meu Deus do céu, pra saber dela, e assim, a gente vai lendo e vai se apaixonando por tudo que você fala, assim, então eu li muito, assim, de todos esses últimos agora que você mostrou, né, eu não tinha visto, dos Gilbertos e esse aí, que eu já tô super afim de, já vou, primeira coisa que eu vou fazer, mas, então a gente percebe que nesse movimento de escutar essa música desses períodos, né, e você fala dessa questão do nomadismo, assim, de ter uma coisa que resta em todas elas, assim, né, então o que é esse que resta quando a gente fala, porque a memória, mesmo ela transformando que era CD, que era isso, que era aquilo, ela continua nesse imaginário, nessa memória, mas, né, então, eu chego a pensar um pouco, eu chego a pensar um pouco nessa, é, nessa forma mestiça do signo mesmo, né, do signo cultural, da música, desse som, que esse som não é só dança, não, não é só voz, né, não é só canção, ele é dança também, ele é corpo e ele vem todo junto, né, então, é por aí isso, como é? É, então, você mais ou menos explicou as bases de um teórico que, que eu descobri, ele não sai da minha cabeça, eu tenho lido pouquíssimo dele, mas alguém, uma obra de 25 volumes ou mais, fora artigos, né, que é o Pouso no Thor, né, Pouso no Thor, eu falo para os meus alunos, quando você conhecer o Zuntor, você não larga mais dele, porque ele, ele é difícil, é um, ele escreve períodos longos, ele faz referências a vários autores, ele não fica explicando muito, é um pensamento denso, e o que que o Zuntor, um dos pressupostos dele que levou esse estudo de nomadismo, etc. Ele estudou, ele era medievalista, né, de início de conversa, e aí ele estudou que a poesia oral, ela não era essa coisa que a gente lê nos livros de português, então, no ensino médio, e fica, ó flores do verde pinho, ó Deus, eu o é, dona feia, velha e sandia, você vos queixar, não, não é nada disso, era uma declamação cantada, com majestualidade, com músicos de preferência, num local muito específico, e com uma recepção, eles não estavam falando para as parede, tinha gente prestando atenção neles, Então, a função dessa, desse conjunto, né, de elementos, vai, primeiro, aquilo que ele determinou como performance, o conceito de performance, que não é apenas nós falando, você eu falando, mas com essas condições, com essas janelinhas enriquetas, né, limitadoras, com, com os ruídos, né, que ela tem, e a gente, como a plateia, a gente sabe, sei lá, em torno de 15 pessoas, mas que aqui, por exemplo, eu não tenho nem condição de saber quem são, né, mas ali, a performance, ela envolve todos esses elementos, e eles são intercomunicantes, interdependentes, então, esse é um dos pilares do conceito do Zuntor, né, quando você vai falar na canção, mesmo que ela seja mediatizada, que ela é congelada numa forma técnica, né, seja audiovisual, sobretudo, né, ela vai registrar uma performance única, que mesmo assim pode ser manipulada, né, a gente faz trabalhos aí para limpar, para atrasar, para trocar acompanhamentos, a gente interfere, mas a princípio fica aquela, aquela memória, assim como a fotografia, né, as fotos do Tcherno Guevara, o Freud, aquelas coisas que a gente tem, acaba acontecendo com a canção, né, só que, como eu cheguei no ponto do nomadismo, algumas delas, né, não estou falando, por exemplo, das canções prontas, que você vai pegar, Dichter Lieber, no Schumann, ah, cantou muito bem, ou então, isso aí não está com nada, você não conhece Schumann, ou então, que magnífico acompanhante de piano, que voz, isso aí é mais ou menos quem faz melhor, quem conhece melhor, o compositor, o poeta, e aí ele realiza a sua versão, na interpretativa. Quando a gente pega essas coisas, são de natureza mais popular, urbana, que não tem sempre ou necessariamente uma partitura fixa, ou até existe, por exemplo, Tom Jobim, né, Francisco Reimes, esses caras escrevem, Pixinguinha, escrevia, a da Mais Nhatani, que não é tanto assim, né, para tão popular nesse sentido, mas essas canções, elas têm uma natureza tal, que permitem uma comutação dos seus elementos internos, e aí vão brotando essas outras versões, como, por exemplo, aconteceu com o tango do Brasil, né, o tango chegou no Brasil, e aí ele se aclimatou e virou uma outra versão, que a gente chama aqui de nômade, mas isso só acontece porque existe uma propriedade interna nele, diz o Zuntoro, que ele chama de movência, ele tem essa aptidão para se converter em outras formas. Então, isso que a gente chama, por exemplo, dos standards do jazz, a gente vai ouvir de todo jeito, a gente vai ouvir, por exemplo, Summertime, que faz parte da ópera Porg & Bass do Gershing, a gente vai ouvir isso de várias maneiras, né, é uma área de ópera cantada num soprano de voz super aguda, e a gente vê cantoras de jazz com uma voz vaporosa, quase duas oitavas abaixo, mesmo, e funciona, continua reconhecível, continua válida, né, e eu acho que ele sendo mais comum agora que o pessoal está fazendo a história do Belatiao, né, que é uma canção dos partidiani da virada do século, de repente ela vai virando outras coisas, né, e virou agora porque passou num seriado de TV ou coisa assim e já está retomada de novo. Eu acho que a versão mais interessante do trabalho que eu estou terminando agora é de há um ano e pouco, né, quando começou a pandemia, houve muitas manifestações pelos italianos e para os italianos em apoio, né, então tem um vídeo que foi gravado assim, em marquise, não é varanda, mas é marquise, aquela que você tem na entrada da porta para não tomar chuva, gente ali em cima um condomínio assim, deve ser classe média média para baixo, aí você vê que estão os alemães, aonde? Bamberg, se eu não me engano, cada um ali com uma folha de papel, um cara com um órgão dessas marquises e gente de todas as idades cantando o Belatiao em apoio aos italianos que foram quem mais sofreu, né, o povo que mais sofreu nesse início da pandemia, agora somos nós, né, e esse, concluindo, para deixar mais claro ainda, né, que todo mundo que virou grito de guerra, o povo unido jamais será vencido, ele é, na verdade, uma canção longa até composta pelo Sergio Ortega, que é um compositor chileno, era, né, morreu, socialista, tudo, teve até que se exilar, morreu na França, e foi uma canção em apoio ao Allende, né, e de repente, né, o povo unido, o camarada era vencido, isso foi girando por aí, entrou em campos de futebol, e hoje é qualquer coisa, né, porque existe essa possibilidade dela ficar passeando como um nômade e pega sua mala e cuia e vai embora, que força tem essa canção, esse refrão, para que ele perdurasse assim, e vai continuar, né, então, essa questão do nomadismo, ela é muito forte, né, ela está, olhou para o lado, você encontra, no estudo de música, ela é algo assim, é, está na ordem, assim, não sei, então respondi. Não, claro que respondeu, assim, é assim, é o que eu penso, porque outra coisa que eu penso, quando você vai falando, que a gente sempre pensa na área da gente, né, mas quando a gente vai trabalhar mesmo com voz, por exemplo, né, os professores de canto, canção popular, né, hoje são poucos ainda, mas nós temos aí, temos Santa Marcelina, temos algumas faculdades que já trabalham com pós-graduação, com graduação em música popular brasileira, é com canto popular brasileiro, né, mas essa perspectiva mesmo é de agora, né, esse olhar para o canto, de onde ele veio, porque, porque o trabalho era feito o vocal, né, e esse vocal, ele era um vocal que era parecido com o canto erudito, que daí começaram a entender que não, que a gente precisa ter aí um estudo em cima, possivelmente, das mídias, né, então a gente pode, pelas mídias e toda essa memória que a mídia traz, que as mídias trazem para que a gente possa fazer esse estudo desse canto, né, mas que essa canção, então, que é bem isso, então, de corporal, né, de você estudar a cultura dentro da cultura, né, então se eu vou fazer, vou cantar uma canção, um fado, né, igual você deu o exemplo daquele que era mais italiano do que os outros que eram italianos, né, então é esse contato com essa cultura que fez ele o que ele é, né, e com certeza você vai achar, deve ter achado milhares de pessoas que eram italianas e não eram também italianos, né, assim, descendentes de italianos e que não tem essa, é isso, né, dentro do, então, é essa, essa característica, nômade que você diz, então, ela tem esse, essa coisa que é, ela penetra, ela infiltra, né, nos outros locais, mas ela também que ela, existe um sentimento de perda aí, tipo, ai, não é mais o que era, não. Isso depende, né, tem gente que acha ótimo que certas coisas acabem, mas eu tô tratando sempre o aspecto do nomadismo dentro da linguagem, né, eu não tô pensando, quer dizer, ainda que a gente considere o receptor, né, mas ele não é o meu ponto de partida, eu tô, eu estou assim, eu tava falando agora há pouco, é, eu considero assim, como se a gente fosse imaginar um espetáculo, tem aqueles pesquisadores que estão pensando em quem tá na plateia, tem aqueles que estão ali no meio técnico, não sei, o cara que tá cantando, tocando, interdeclamando, uns malabares, o que é que seja, que é o, que tá o performer, né, de alguma maneira, e quem, e tem quem tá todo ali por trás, o autor, o diretor, o iluminador, o sonoplast, a tecnologia, então, a gente, eu tô pensando sempre no lado de quem tá atrás da cena, né, como é que isso se produz, que elementos gatilho acontecem, né, existem algumas coisas que também viciam nossa cultura, eu vou ser muito, talvez já estamos muito avançados da hora, mas, eu me permito ser intransigente, eu me permito ir contra a maioria de muitos, muitos estudiosos aí, famosos, que tem hegemonia da palavra aí nas suas mãos e nos seus livros e tudo, que é de satanizar, por exemplo, o canto impostado, né, dizendo como se não fosse natural, como se não fosse pertencente à nossa cultura, como se fosse totalmente artificial, está bem, está bem. mais um estudo que eu fiz há uns tempos e saiu num capítulo de livro que é coisa sobre canção latino-americana no cinema, eu descobri, descobri, imagina, deveria até mais, mas isso me cariu a ficha, como a gente disse, o Vicente Celestino, tão satanizado, né, por os intelectuais da mídia e alguns estudiosos de canto, música popular, ele é acabado, falando ali como se fosse um atraso de vida, tá, acontece que ele era amado por um público, não só de gente letrada, pessoas de, até analfabetas, então, eu tenho a impressão que você só vai gostar de música cantada com uma voz impostada se você estuda música erudita, né, não é, o cara, ele, ele tinha um público fiel, altíssimo, né, as pessoas gostavam dele cantando daquele jeito, né, e você vai dizer, não, a herança do rádio, das tecnologias, isso é uma outra conversa, né, mas, como é que pode, alguém estabeleceu que, de repente, o canto brasileiro é suave, é sem, sem grandes, exageros, não é, não é com a voz volumosa, que isso tem uma tradição que veio lá atrás do senhor e que foi parar no João Gilberto, né, né, por aí, e aí, de repente, o Vicente Celestino, aquele melodrama, o Hebre, eu fiquei sabendo, e foi até que me fez escrever o trabalho, que o filme, o Hebre, aquele melodrama estranho para nós, exagerado, né, ele foi, é, o segundo de bilheteria em mais de 30 anos, só superado por Dona Flor, depois Dona Flor e Tropa de Elite, ele, por mais de 30 anos, ele foi o grande campeão de bilheterias, então, a gente tem que pensar assim, puxa, não é só o melodrama, tem algo a mais, né, então, a gente precisa desviciar e passar a estudar isso tudo que, que vendeu muito e que, e que a gente considera desprezível como, como obra de arte, como inovação, mas que mexeu com a cabeça, a memória de todo mundo, né, o Odair José virou culte agora, todo mundo, te ria dele, né, então, esses três matérios, né, que a cultura, essa dinâmica da cultura, outro autor interessante é o Lotman, também difícil, ele vai reorganizando certos componentes, então, as coisas vão se reacomodando e os valores vão mudando, então, isso também é outro aspecto de movência, né, de nomadismo, e aí a gente não para nunca, a gente vai morrer ainda falando sobre isso, falei muito, eu quero mais, inclusive, né, não é que você falando, a ideia a gente vê que a gente, não é, porque nós estamos, não tem nem como avaliar isso agora lá, mais pra frente, a gente vai olhar pra trás, vai ver o que a gente tá vendo, vendo agora, a gente tem essa coisa também, vai, antigamente era melhor que hoje, né, tem essa também, né, mas, assim, a gente, trabalhando, principalmente com adolescentes, agora, neste momento, né, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com canto, né, e pra agora, então, a gente percebe que eles têm uma abertura muito maior em relação a todos, é, 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 ouvidos mesmo, sabe, percepção de escutar todas as músicas, é, sem distinção, e sem, assim, não pensando num gênero específico, com aquela cabeça de gênero que a gente tinha 20 anos atrás, né, então, assim, ah, eu vou cantar tal coisa, assim, eu vou cantar, é, bossa nova, e daí, a bossa nova, tudo é, com a mesma voz, enfim, né, e eles têm, eu percebo isso bem, assim, porque como eu trabalho com adolescente, eles vêm com essa história de escutar, e tá livre pra escutar mesmo, coisa que a gente não via, assim, há 20 anos atrás, assim, então, só eu tô dando pitaco aqui sobre isso aqui, mas é porque você vai falando e vai puxando, né, os fios, assim, puxa, isso aqui na voz, isso aqui na canção, é, essa questão muito importante mesmo, dessa, da gente achar que o canto erudito também, essa sonoridade não é nossa, né, então, e, hoje em dia tem pessoas que falam, essa sonoridade mais americanizada, da, da indústria norte-americana, que tem também, ela também não é nossa, poxa, ela tá na nossa cultura, ela é nossa também, né, e a gente vai, é, ouvindo isso, e vai participando disso também, né, eu penso que seja assim. Uma longa história. Uma longa história. Uma história de ser um fim, né, se a gente vai falar do The Voice, essas coisas, são uma longa, longa história. Aí eles perguntam assim, por que que você tá nisso? Por que que você, nossa, você tem tantos livros, não sei o que, mas a gente penetra nisso, não há como, né, é um mergulho sem volta. Então, se você estudar canto, preocupar-se com essas, tem que ler o Paul Zuntor, ele é um caminho sem volta. Todo mundo, conheço, que é tudo. Ele é. Não é? Ele é. E outra coisa que eu percebo também, não sei, daí você me fala, viu, porque as minhas percepções também, não sei se elas estão, já a gente vai terminando, mas essa ideia de, às vezes, pode ser também, da minha cabeça, mas eu percebo que as pessoas, que os músicos, na verdade, de uma forma geral, eles trabalham com essa música, com esses sons, com essas sonoridades, principalmente na canção, e quando vai para a canção, você tem, não vou falar necessidade, mas a palavra não seria essa, essa ideia de, vou falar necessidade, mas não é, tá? Desse estudo, dessa oralidade, né? Desse estudo, desse corpo, porque, ao final de contas, por exemplo, o chorinho, o choro, se originou de uma forma também, de se tocar diferente, né? E que vinha com o corpo junto, né? Então, assim, perde-se muito essa ideia, de que a música está atrelada, e ela é na cultura, e, de repente, ela ganha um outro local, em que, ah, vou apresentar, e daí perde o corpo, como você disse, né? Não é essa caixinha, perde o corpo, perde o jeito de falar, e tudo mais, né? Então, é nesse sentido. É uma grande viagem, porque a gente sempre passou da canção mediatizada, com as mais diferentes tecnologias, permitindo maior desempenho, o menor vocal, o corpo ficando mais ou menos preso, né? Às vezes, tem que ficar ali em cima do microfone, ou, às vezes, nem se vê essas mídias, né? Mas o caso é que a gente pode fazer tudo, pelo menos o que existe até hoje, a gente pode combinar várias dessas tecnologias, as estéticas tecnológicas, né? Quando você ouvir, por exemplo, uma coisa que eu falei, ah? Foi a primeira vez que eu vi, eu ri muito, não sei quem fez isso, porque a dica é para quem não conhece, um sujeito que fez uma gravação imitando de 78, cheio de ruídos, como se fosse o Gardel na década de 20, cantando Let It Be, nos mitos. Não vi, não vi. ele cantou também, sim, saiu até Yesterday, e ele fala assim, parece o Gardel cantando na década de 20, com a tecnologia da época, com os cantadores, tudo a estética, tudo. Aí você fala assim, bom, você pode fazer qualquer coisa, você pode virar Gardel na década de 20, enfim, então, por que não outras coisas, né? então nós temos muita coisa à disposição, e quer dizer que o universo cresceu, cresceu, então quer dizer que nós temos mais trabalho ainda, para fazer. fantástico. Não, não é? Ai, que bom, continue, continue, para a gente ler todos os seus livros, vai demorar um pouquinho, porque 20 anos é um pouquinho de tempo, para ler todos eles. Luiz, eu quero agradecer muito, vou já me despedir, não querendo me despedir, porque é muito bom te ouvir mesmo, assim, e muita coisa para falar também, quem sabe uma segunda, uma versão 2 aí, eu trago, a gente traz um outro colega para conversar com você aqui também, mas muito, muito obrigado, agradeço em nome de todo mundo. Agradeço a oportunidade, o convite, vocês todos sempre muito simpáticos, né? É um fuso de horário na frente, mas eu acho que a tecnologia deixou a gente com a cara de um quadradinho, em terceira dimensão, sem perfume, mas pelo menos a gente consegue se comunicar, né? Isso é muito importante. E cada vez mais importante nos dias de hoje, né? Mas eu prometo que agora aprendi que no Instagram só dá para falar no celular. Eu só estava com medo. Eu também. Eu não sabia, para mim, computador é computador. É, verdade, eu também. O atraso e a confusão que realmente essa eu não ia saber mesmo. Tá bom. Quer deixar mais um... Ah, só lembrando agora, vamos lembrar todo mundo. Tem um documentário que sai daqui 15 dias, né? Tem um documentário que sai daqui. Ele já existe, ele vai ser colocado no YouTube, e esse curso que a gente está dando pela prefeitura é uma escola para o pessoal que trabalha na Câmara Municipal de Santos, eles têm várias coisas, né? e abriram esse convite para mais um curso em quatro segundas-feiras, hoje foi a primeira, aí a semana que vem eu vou falar um pouco sobre fado, na terceira aí nós vamos apresentar o documentário, quem participou mais da realização, e depois a Suzana Ventura, na quarta, vai falar mais sobre as letras do fado e coisas assim. Quem quiser, eu estou aqui para escrever também. Dá para se inscrever, então. Ótimo, então fica aí para a gente. Na minha página do Facebook, mas eu posso passar para você, tá bom? Beleza, que daí a gente divulga para todo mundo. Heloísa, obrigada a você. Beijos, até mais. Beijos e até uma próxima. Tchau, gente. Beijo, beijo para todo mundo. Até mais. Obrigada pela participação de todo mundo. Eu é que agradeço